Fala galerinha do Nominantes Online! Então, parte 2 da aula de sais, tá bom? Então a gente tá falando de funções inorgânicas, a gente já falou de ácidos e bases e a gente já teve uma aula sobre sais e essa aula em específico vai ficar voltado em falar sobre nomenclatura, tá? Como é que a gente dá nome a esses sais? Olha só, veja bem. A nomenclatura do sal, a estrutura básica, o eixo assim, é simplesmente colocar o nome do ânion mais o nome do cátion. Repara o seguinte, tem uma trocazinha. Na hora de escrever, você sempre bota o cátion na frente e depois o nome do ânion. Na hora de dar nome, é de trás pra frente, né? Você começa falando pelo nome do ânion mais o nome do cátion. Qual é o problema? O nome do cátion, no caso da base, é o mesmo. Se é hidróxido de sódio, o nome do cátion é sódio. Se é hidróxido de ferro 2, ferro 2 é o nome do seu cátion também. Agora, o nome do ânion não é bem assim. Aí existe uma mudança do nome do ácido. Veja bem, olha aqui, o que era hídrico vira eto. Então, ácido clorídrico vira cloreto. Ácido bromídrico vira brometo. Ácido cianídrico vira cianeto. Agora, se terminava em ico vira ato. Fosfórico vira fosfato. Carbônico vira carbonato. Deixa eu ver. Sulfúrico vira sulfato. E se terminava em uso como nitroso, vira ito, vira nitrito. Se era coloroso, vira clorito. Se era hipocloroso, é hipoclorito. Tá bom? Então, hídrico vira eto. Ico vira ato. Oso vira ito. Tá? A gente grava de uma forma diferente. Se você quiser, tinha um macetinho que era bico de pato formoso periquito. Com ácido clorídrico, não me meto. Mas desafio vocês a colocarem aí ou acharem outras formas de identificar essa informação. Tá? De pegar esse macetzinho. Bom, olha só. Pra ficar mais fácil, eu vou fazer de duas formas. Vou fazer desde o começo. Desde a neutralização e mostrar pra vocês como é que a gente chega à fórmula do sal. Lembrando que essas neutralizações a gente já fez na parte 1. Então, se tem alguma dificuldade na montagem, olha, logicamente, a aula de agora. Mas a gente já montou esses compostos, né? A grande maioria que tá aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês que o nome tem a ver com a origem deles. Então, olha só. Preste atenção. Deixa eu mudar aqui pra uma caneta branca. Olha só. HCl tem um H e tem um OH. Então, na hora de montar, vai ser água mais NaCl. NaCl, como é que ficaria o nome dele? O ácido que deu origem a ele é um ácido que tem hídrico. Porque é um hidrácido. Esse é o ácido clorídrico. Então, o sal formado, se o ânion não tem oxigênio, é hídrico vira eto. Então, esse é o cloreto. Então, o nome dele é cloreto. Cloreto de quê? O cátion é sódio. Cloreto de sódio, sem sombra de dúvidas. Foi? Esse é o tranquilo. A gente já conhecia, né? Bora pra outro exemplo pra ver. Apareceu esse. Esse aqui é diferente do exemplo de lá, porque eu coloquei um 3 aqui. No exemplo do sal, parte 1, era H2SO4. Mas só pra ficar mais funcional. Não muda nada. O número de hidrogênios dele é 2Hs. Então, se formam duas águas, porque tem duas hidroxilas. Lembrando que eu estou fazendo a neutralização de uma forma mais direta, porque a gente já trabalhou a neutralização na parte 1, lembra? Vão formar duas águas e o sal formado é o Mg, que é o magnésio, SO3. Então, na hora de colocar nome a esse cara, qual é o nome do MgSO3? Se eu já sei de quem ele veio, do ácido que ele veio, da base que ele veio, fica mais fácil. A base é magnésio, é o hidróxido de magnésio. Então, vai ser alguma coisa de magnésio. O ácido é um oxiácido. Então, se ele é um oxiácido, ele terminava em ICO ou OZU. E aí, vai terminar em ATO ou em ITO. Como vou descobrir? Preciso calcular o NOX. Vou fazer dessa vez pra ver se você lembra como é que a gente calcula o NOX. Olha só. H2SO3. A carga positiva do hidrogênio é mais 1 e a carga negativa do oxigênio é menos 2. A soma tem que ser igual a zero. Mais 1 do hidrogênio é mais 2. Menos 2 do oxigênio, menos 6. O somatório de tudo tem que ser igual a zero. Então, a carga desse enxufre é mais 4. Se é mais 4, pelaquela tabelinha, significa que esse é o ácido enxufroso? Não. Esse é o ácido sulfuroso. Sulfuroso porque enxufra a gente chama de sulfur. Lembra? Ácido sulfuroso. O OZU vira ITO. Então, o nome desse sal, vou colocar mais embaixo. É MGSO3. Vai ser sulfuroso vira sulfito. Sulfito de magnésio. Magnésio. Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar a minha cabecinha. Magnésio. Tranquilo? É mais ou menos assim. A gente vai ficar sempre treinando em relação ao que foi gerado. Por exemplo, aqui. Antes de fazer a neutralização, qual é o sal formado de cara? Por nomes. Dá para fazer? Dá. Se você lembrar de quem é esse ácido, esse é o ácido com carbono. Você pode fazer um óxido do carbono e descobrir que é mais quatro. Mas se é um ácido com carbono, o carbono só pode ser rico. Então, é um ácido carbônico. E esse é o hidróxido de sódio. Então, o sal formado, tu já sabe que é o carbonato de sódio. Bom, a gente já viu que a fórmula do carbonato de sódio é Na2CO3. Porque a sua reação de formação precisa de duas bases, dois hidróxidos para um ácido, porque ele é um diácido. E aí vão formar duas águas mais o Na2CO3. Bom, continuando. Lembra da neutralização parcial, que eu coloquei os números 1 aqui na frente? Esse cara irá gerar o que a gente conhece como água. E aí gerava esse cara aqui, que é o NaHCO3. Quando acontece esse tipo de sal, a nomenclatura, se tem um H, a gente coloca o nome hidrogênio. Então, na hora de colocar o nome na nomenclatura de hidrogenossais, você tem que levar em consideração isso. Então, o nome dele vai ser hidrogenocarbonato de sódio. Mais tranquilo, mais prático para colocar o nome. Hidrogenocarbonato de sódio. O que a gente tem que lembrar aqui? Se tiver dois hidrogênios, se uma neutralização parcial tiver, de hidrogênio, a gente pode colocar, em vez de hidrogênio, o bi. Ficaria bicarbonato, bisulfato também, mas é mais usual. A gente usa mais, realmente, só com bicarbonato de sódio. Mas pode aparecer bisulfato de alguma coisa. Bissulfato não é porque tem dois sulfatos. É porque é um hidrogênio, tá? Isso é uma forma usual da colocação. Bom, NaHCO3 é a mesma coisa. Só que, em vez de ser hidrogênio, sal, tem os hidroxissais. Hidroxissais é só colocar hidrox também no nome. É bem tranquilo em relação a isso. Até aproveitando, porque eu vou voltar aqui, porque ainda tem um outro nome que eu poderia colocar. É bem menos comum, mas quando tem esse H no meio, a gente poderia chamar de carbonato ácido de sódio. Porque ele ainda tem um H+. Mas é bem menos comum. Assim como aqui, a gente pode colocar básico também, nesse que sobrou. Se você não lembra, nessa neutralização se forma uma água. E aí, como tem mais hidroxilas do que H+, e já está pré-estabelecido que ela é uma parcial, né? Forma o Mg, OH e o Na3. Na3 é o ácido nítrico. Porque a carga deste cara, dentro desse composto, é mais 5, é ico. Nítrico vira nitrato. Então, esse seria um nitrato de magnésio. Então, é um nitrato básico de magnésio, caso queira botar, ou hidroxinitrato de magnésio. Vou colocar o nome aqui, MgOH, porque tem o grupo hidróxido aqui. Grupo hidróxido, você coloca hidróxido. Grupo H+, você coloca hidrogênio. Coloca aqui, hidroxinitrato de magnésio. Quando você tiver o sal hidratado, é só você colocar ao final do nome a quantidade também que está de águas. Monohidratado, de hidratado ou pentahidratado. Como eu já tinha falado na própria classificação dos saisons. O que eu queria falar é, caso não tenha reação. E aí, como é que eu faço, Bruno? Como é que eu faço a nomenclatura se não tiver a reação? Fácil, preste atenção. Você vai fazer o seguinte. O primeiro elemento é sempre um metal, é sempre proveniente da base. Por exemplo, esse é o zinco. O zinco é mais 2 a carga. Você tem que saber a carga dele? Tem. Tem que saber para conseguir montar. Então, o enxufre, que é o S, é menos 2. Tem oxigênio no composto? Não. Se não tiver, ele é proveniente da parte do ácido. Se não tiver, é porque também não tem. Então, o ácido que deu origem a ele é um ácido sem oxigênio. Se você quiser, é o H2S. H2S, mas é um ácido com enxufre sem oxigênio. Então, seria o ácido sulfídrico. Mas, como ele está na forma de sal, hídrico vira eto. Então, esse aqui é o sulfeto. Sulfeto de quê? O outro cara, o metal, o cátion, é o zinco. O sulfeto de zinco. Assim. E, se você tiver um pouco maior, oxigenado, também não tem problema. Você separa o primeiro elemento. O primeiro elemento que pertence à base. Não é isso? E tem carga mais um. O resto é do ácido. Pô, Bruno, mas eu não sei esse NO2. O que ele é? Do nitrato, nitrito? Não sei o nome. Bom, aí que tem a sacada. Bom, aí você tem que calcular nox. Menos 2 para o oxigênio. E por quê? Mas eu tenho que calcular no óxido no ácido ou no sal? Tanto faz. O óxido não vai mudar. O óxido dele aqui é o mesmo óxido que ele tinha adquirido quando ele também era ácido. Não sofreu oxidação ou redução. Então, fica mais fácil de visualizar. Nesse caso, se você fizer a conta, no caso dele vai dar mais 3. Mais 3, significa que ele não está no máximo possível. Mais 3 para ele é porque ele está a uso. Então, seria ácido nitroso, quando ele era ácido. Aqui ele é um nitrito. Então, o nome disso é nitrito. Nitrito de sódio. Está entendendo? Então, eu vou dificultar mais um pouquinho. Eu comecei mostrando a reação. A gente não tem mais a reação. A gente tem só os sais mesmos. Para treinar. E aí, para fechar, para você entender que dá para fazer em todos os casos depois de praticar, A gente coloca aqui um exemplo onde tem um nome. E eu quero saber a fórmula. Como é que eu consigo chegar a isso? Fácil. Iodeto de prata. Primeiro, eu tenho que começar por de trás e para frente. Porque prata é o cátion. Prata tem nox fixo. Qual é o nox da prata? Prata não é o AG? Tem carga mais 1. Tá bom? E o iodeto é quando tem carga... Pera aí. É o iodo, não é isso? É o iodo. Iodeto. Eto significa que tem oxigênio? Não. Não tem oxigênio. Então, é o iodo. É o iodo com hidrogênio. Iodo é um metal... Metal, não. Iodo é um halogênio. Tem carga menos 1. Então, eu consigo montar assim. AGI. Tá? Por quê? Porque as cargas se igualam. Se não igualasse, eu cruzava até chegar à fórmula do composto tônico correto. Como a gente viu lá em ligação iônica. Então, a fórmula do iodeto de prata é a AGI. Beleza? Assim, a gente pode continuar com vários exemplos, mas a nomenclatura é isso. O mais complicado é você lembrar que hídrico vira eto, ico vira ato e oso vira ito. E aí você vai atrás das estruturas dos ácidos e das bases para chegar à nomenclatura dos sais. Tá bom? Pouco, ficamos por aqui. É necessário que você exercite, sim, quando a gente fala de sais. É até bom, porque a gente treina também sais, ácidos e bases nessa parte da matéria. E até uma próxima, tá? Beijos e fui!